O que é o Brasil? 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 Eu vivo livre, eu olho pro futuro Eu quero ver meus filhos num país mais seguro A nova ordem é nos dançar Vai Brasil! Tá na nossa mão Eu sou Bolsonaro pra mudar nossa nação Bolsonaro Muda Brasil, muda Brasil Muda de verdade Bolsonaro com amor e com coragem Bolsonaro Muda Brasil, muda Brasil Muda de verdade Bolsonaro com amor e com coragem É o capitão do povo Que vai vencer de novo Ele é de Deus, você pode confiar Defende a família e não vai te enganar É o capitão do povo Que vai vencer de novo Igual a ele nunca existiu É a salvação É a salvação do nosso Brasil É o capitão do povo Que vai vencer de novo Ele é de Deus, você pode confiar Ele é de Deus, você pode confiar Defende a família e não vai te enganar É o capitão do povo O que vai vencer de novo O que vai vencer de novo Igual a ele nunca existiu É a salvação do nosso Brasil É o capitão do povo